Eu vou encerrar a votação e vou dar a palavra para quem quiser expressar as suas posições. Está encerrada a votação. Encerrada a votação do último destaque. Por apenas um voto, o trecho do texto base do relator não foi mantido. Eram necessários 308 votos favoráveis para que esse trecho do texto do relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, fosse mantido. E o trecho obteve 307 votos. Não era um minuto. Se você ouviu o que eu tenho para lhe dizer aqui... Está... Está suprimido o texto. A presidência solicita... Não, está suprimido o texto. Por favor. Foi a única alteração aprovada pelo plenário no texto base do relator da reforma tributária. Como se acham? Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. O deputado Marcos Pereira está aí. Obrigado. Está concluída, então, a votação da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária. O texto agora segue para a análise do Senado, onde também deve ser votado em dois turnos. Portanto, o único destaque, a única alteração, proposta de alteração no texto base do relator que foi aprovada pelo plenário, o destaque do PL, que retira a prorrogação de benefícios fiscais do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para plantas automobilísticas, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, até dezembro de 2032. Portanto, esse trecho foi retirado da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária. Na presidência da sessão, agora, o primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo.